O abismo, a escuridão, talvez ela seja o fluxo do mundo, o destino da humanidade, talvez a fogueira se apagar seja o rumo certo a tomar, proteger a era do fogo apenas atrasa o devido destino da humanidade, nunca saberemos qual é a verdade absoluta, se é que existe uma, serpentes não devem ser confiáveis, ambas com ideias diferentes, Frank acredita na era do fogo, Kath na era da escuridão, mas as serpentes elas são maliciosas, pensam apenas em seu benefício próprio, alguma delas poderia estar correta, na história houve um guerreiro poderoso, sua arma inclusive requer força, inteligência, fé, destreza, para apenas poder ser empunhada, logo apenas os habilidosos conseguiriam usar a sua arma, Sua armadura foi reconcebida como símbolo de orgulho e glória, este guerreiro se tornou um dos quatro guerreiros mais poderosos dos deuses, o seu nome era Artórias Entre os quatro guerreiros Ornstein, Gug, Kiaran, nem mesmo o poderoso guerreiro Artórias pôde resistir a escuridão e a malícia das serpentes, as lendas sobre Artórias são totalmente escassas, e com poucos detalhes sobre elas, porém, há uma lenda que não é contada, que pode dar uma interpretação totalmente diferente, a este guerreiro, uma lenda que dá um rumo a história de forma oposta, mostrando que até mesmo os poderosos podem ser enganados, Artórias cometeu um erro, e se aliou ao abismo, Keth usou de todos os seus argumentos, para convencer Artórias a enganar Gwyn, e seguir os seus planos do curso natural, em que a era da escuridão, deve ser aceita, deve ser o fluxo normal da humanidade, nós tivemos a era que não havia o fogo, a era dos dragões, essa era teve um fim, que deu origem a era do fogo, e assim como a era dos dragões, a era do fogo uma hora tem que ter o seu fim, para chegar a era da escuridão, que é a era dos humanos, e se pararmos para pensar, talvez seja fácil acreditar nas propostas da serpente, a escuridão pode ser apenas o reflexo de amor e ódio dos humanos, algo extremamente natural, e se pararmos para pensar, a escuridão realmente talvez não seja algo ruim, assim como o fogo, se ele se espalhar, causará um incêndio, pessoas serão consumidas e queimadas pelo fogo, trazendo tragédias, o mesmo pode acontecer com a escuridão, na sua forma de incêndio, ela se torna um abismo, que tem os mesmos efeitos de uma chama que se espalha, sendo verdade ou não, Artorias acreditou no discurso da serpente, onde trilharia o seu caminho até Olaciri, com seu fiel companheiro Sith, para não parar o abismo, e sim talvez ajudar a cobra e procurar um Dark Lord em potencial, já que apenas Anderis poderiam ter tal cargo, ou simplesmente Artorias queria saber mais sobre o abismo, porém para trilhar a sua missão e seu caminho, Artorias foi até New Londo, sobre inicialmente a ordem de Gwyn, para assim poder derrotar os Dark Wraiths, os Dark Wraiths assim como os seus reis, haviam sido sucumbidos a escuridão, onde caçavam a espreita, vítimas em potencial, para poder se alimentar de sua humanidade, talvez sim Artorias possa ter sido enviado, para dar um fim a tudo isso, por ordens de Gwyn, visto que Gwyn temia realmente a era da escuridão, e que o abismo se expandisse, Gwyn realmente tinha muito temor a isso, e as lendas realmente dizem que Artorias teve sucesso na sua missão, ele colocou um fim nos Dark Wraiths, porém parece que foi tudo uma invenção, uma grande história, os Dark Wraiths eles não foram exterminados, e a população de New Londo teve que deixar a cidade submersa para poder pôr um fim a essa ameaça, e pode ter sido neste momento que Artorias encontrou Keth, e foi seduzido pelo abismo por ela, New Londo é exatamente o mesmo lugar que a gente encontra a cobra pela primeira vez, então com o discurso de Keth, Artorias acabou aceitando os argumentos da cobra, e acabou vendo o abismo como uma coisa boa, e que é apenas Gwyn que temia essa era do fogo, sendo que a era do fogo uma hora teria que realmente acabar, e que Gwyn estava apenas tentando conter algo que não era para ser contido, e assim, com esse discurso de Keth, Artorias selou um pacto com os Dark Wraiths, para conseguir andar e se guiar pelo abismo, não para pará-lo, e sim para ajudar a cobra nos seus objetivos, e achar um possível Dark Lorde, esse anel simboliza a covenente do guerreiro Artorias com as bestas do abismo, quem usa esse anel, assim como o Artorias, pode atravessar o abismo, e assim com o pacto do abismo, fez a espada do Artorias se tornar amaldiçoada, a espada pode acertar fantasmas, e foi amaldiçoada quando Artorias se juntou a Covenant com as criaturas do abismo, Artorias não derrotou os quatro reis, onde o real objetivo do anel é usado pela gente, o anel não é necessário em momento algum para que podemos passar por Olacile, então parece que o único objetivo real do anel de Artorias era conseguir se guiar no abismo, realizando missões e desejos de Keth, sem poder se machucar e sem se consumir pelo abismo, ele também recebeu o Silver Pendant, lá em New London, que protegia ele da escuridão, pode ser que possivelmente também Keth deu esse colar para ele, podemos ver que Artorias ele aceitou de fato um pouco da escuridão, visto que quando ele selou o pacto com as criaturas do abismo, a sua arma se tornou amaldiçoada, como uma consequência, e não como algo seduzado a favor do Artorias, visto que todos os inimigos que o Artorias poderia enfrentar, que poderia ser os quatro reis, ou o próprio Manus, nenhum deles sofrem danos com itens amaldiçoados, apenas o fantasma de New London, fantasmas esses que não existiam na época de Artorias, visto que a cidade ainda não havia sido submersa. E assim Artorias havia se aliado a Keth e a escuridão, acreditando que esta seria a sua melhor opção, e mentiu para Gwyn que os Darkraves tinham sido eliminados, onde na verdade tinham apenas se tornado seus aliados, e o que comprova isso foi o fato que a cidade teve que ser inundada para conter os Darkraves, e quando essa cidade é drenada a água, todos os Darkraves estão lá na cidade ainda, para atacar qualquer pessoa que passe. E assim Artorias chegou até Olacili, o motivo é desconhecido, faltam muitas informações sobre isso. A princípio é dito por Elizabeth que ele veio para poder dar um fim na escuridão, derrotar Manus, mas Artorias havia enganado Gwyn, poderia ser algum outro motivo, ou talvez ele havia desconfiado de Keth e queria saber mais sobre a escuridão. E afinal, Olacili era um local perfeito, é onde o abismo nasceu. Assim Artorias foi até Olacili, onde encontrou o seu destino final. Junto com seu lobo, adentraram a cidade, porém ele percebeu que havia sido encanado. A escuridão não era totalmente apenas o lado bom que Keth havia lhe contado, Artorias percebeu que ela era realmente em sua forma inicial, o seu verdadeiro potencial de destruir Olacili e transformar os cidadãos naquela cidade em criaturas horríveis, coisa que ele ainda não tinha visto em New Londo. A única coisa mais absurda em New Londo, era os Dark Crafts que tentavam atacar alguns humanos sugando suas humanidades. Mas essa forma deformada da escuridão, foi o primeiro contato do Artorias com ela. E assim Artorias o viu, a triste criatura que deu origem ao abismo Manus. Possivelmente Gwyn mandou fortes guerreiros para salvar Artorias, ou talvez impedi ele de trabalhar para Keth. Talvez Gwyn tenha descoberto tudo. Ambos contam muito pouco do porquê terem seguido Artorias até Olacili. Não foi para ajudar Artorias contra Manus, visto que nenhum dos seus guerreiros se feriram, apenas Artorias. Artorias possivelmente aprisionou o Gug naquela torre. Gug era forte, porém ele é muito bobo e inocente, e ficou preso naquela torre enquanto Artorias descobria mais sobre o abismo, sem a interferência de um cavaleiro tão poderoso como o Gug é. Porém, Artorias se arrependeu no momento que encontra Manus, mas já era tarde demais. Durante sua luta, ele falhou e machucou severamente o seu braço esquerdo, seu braço mais forte que usava para empunhar sua espada. Sabendo do seu destino iminente, Artorias abandona seu escudo e o usa como proteção para o seu amado companheiro, Sif, o que seguiu ele nos momentos mais difíceis. E assim, Artorias é envolto pela escuridão. Artorias. 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 I will be consumed by them, by the dark. Thou art strong, human. Surely thine kind are more than pure dark. I beg of the spread of the abyss. It must be stopped. Ah, Sif, there you are. All of you, forgive me, for I have failed nothing. Graças a um escolhido, lendas boas sobre o Arturas são levadas adiante. Não são lendas verdadeiras, mas um undead derrota Manus. E Arturas é relembrado, aquele que sendeu a tentação do abismo, mas se rebelou contra ele, mesmo sendo tarde demais. A escuridão poderia ser algo bom, mas jamais descobriremos, pois o que vemos dela são apenas incêndios. Sif desde então protege o túmulo do seu mestre. Mesmo tendo lutado lado a lado com o undead, ele jamais deixa de proteger esse túmulo, mesmo que isso seja doloroso demais para ele. Sif protege o túmulo em memória do seu mestre, mas também o anel do Arturas que começou tudo. Graças a esse anel, e a Cath, Arturas teve o seu trágico final. Ele queria saber mais sobre o abismo, ou simplesmente seguir ordens da serpente. Sif teme a isso, e não deixará ninguém mais pôr as mãos no anel, mesmo que isso custe a sua vida. Mas ainda assim, ele luta com o undead, mesmo sabendo que não vai te matar. Você pode voltar sempre que quiser, afinal você porta a maldição. Sif sabe muito bem disso, mas ainda assim, ele continua a te impedir de caminhar na perigosa escuridão. E bem galera, esse daí é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui é uma espécie de teoria misturada com algumas coisas que a gente tem na lore. De fato, a lore do Arturas é muito mal contada, entre aspas, é muito oculta, porque a gente consegue entender o motivo dela ser assim, pelo fato dela ter se passado bem no passado. Ou seja, cada vez mais pro passado, mais as informações vão se quebrando, vão se tornando mais escassas, e isso é algo natural. Então é óbvio que as histórias do Arturas acabam sendo ainda mais ocultas que as histórias de Dark Souls que já são ocultas, né? Então fica aberto a interpretações, e essa daí é uma segunda interpretação à história tradicional do Arturas que a gente tem. Que ele apenas andava pelo abismo, derrotando o abismo, e não tinha se juntado a ele. Mas, lembrando, isso aqui também tá aberto a interpretações, e não é tomado como uma história totalmente verdadeira do Arturas, ok? Então é esse daí o vídeo, deixa o seu like se você gostou, e se inscreve no canal se não é inscrito. Me segue aqui nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Instagram e Twitter são os que eu mais uso. E baixa o aplicativo no canal que você recebe notificação de vídeos novos em tempo real. Eu estava com saudade de realmente fazer essas lores. Então é isso aí, até o próximo vídeo, e fui!